Tiago Lacerda, divulgações, as sensações de paudalho Me fala como tu vai, ô neném chega na minha Tanto tempo se passou, que ainda penso na gente De tudo que rolou, numa transada e ferente Pega o contato do pai, chama lá no probleminha Me fala como tu vai, ô neném chega na minha Tanto tempo se passou, que ainda penso na gente De tudo que rolou, numa transada e ferente Não escreve não, manda o áudio aqui Eu vou fazer com você, eu vou fazer com você É sucesso, é mano DJ T-T-T-T, pega o contato do pai, chama lá no probleminha Me fala como tu vai, ô neném chega na minha Tanto tempo se passou, que ainda penso na gente De tudo que rolou, numa transada e ferente Pega o contato do pai, chama lá no probleminha Me fala como tu vai, ô neném chega na minha Tanto tempo se passou, que ainda penso na gente De tudo que rolou, numa transada e ferente Não escreve não, manda o áudio aqui Eu vou fazer com você, vou fazer com você Pra te enlouquecer, te encher de prazer Eu vou fazer com você, poder com você Pra te enlouquecer, te encher de prazer Eu vou fazer com você, poder com você 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 Eu vou fazer com você, poder com você